Oscar e Pira Top Que um grande amor não termina na hora do adeus Que seus sentimentos ainda são meus Que essas lembranças não vão se apagar Sei que você vai tentar se enganar, se iludir Mas com certeza verá que não dá pra fugir Ninguém consegue esquecer um amor grande assim Que tudo em você tem um pouco de mim São marcas que o tempo não pode apagar Depois de mim Ninguém vai conseguir te tocar Sem que faça você se lembrar Das loucuras que a gente viveu Depois de mim Todo amor vai virar ilusão Uma sombra da nossa paixão E de tudo que a gente viveu Sei que você vai tentar se enganar, se iludir Mas com certeza verá que não dá pra fugir Ninguém consegue esquecer um amor grande assim Que tudo em você tem um pouco de mim São marcas que o tempo não pode apagar Depois de mim Depois de mim Ninguém vai conseguir te tocar Sem que faça você se lembrar Das loucuras que a gente viveu Depois de mim Depois de mim Todo amor vai virar ilusão Uma sombra da nossa paixão E de tudo que a gente viveu Depois de mim Ninguém vai conseguir te tocar Ninguém vai conseguir te tocar Ninguém vai conseguir te tocar Sem que faça você se lembrar Das loucuras que a gente viveu Depois de mim Todo amor vai virar ilusão Uma sombra da nossa paixão E de tudo que a gente viveu E de tudo que a gente viveu